Hey, censuradas! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um tema maravilhoso que eu tenho certeza de que vocês vão amar. Afinal, quem não gosta de assistir a uma boa história lésbica nas telinhas, hein? Ainda mais quando está absolutamente tudo em português. E aí, ficou curiosa pra saber quais são as novidades do dia? Então segura o coração e vem comigo! Enquanto este canal estava de férias, alguns lançamentos nacionais surgiram aqui pelo YouTube com muito romance entre mulheres. E é claro que eu aproveitei pra assistir a todos e, o melhor de tudo, contar pra vocês, né? Então, sem mais delongas, eu vou começar por um curta-metragem chamado Desavença, que é do Babu Coletivo, um canal que eu já indiquei pra vocês aqui no Censuradas por conta de outros trabalhos LGBTs que eles já fizeram. Inclusive, eu vim em homenagem a eles hoje com esse botão aqui que eu ganhei do Babu essa semana. Olha que fofo! Obrigada, gente! Eu amei a cartinha também, tá? Mas voltando ao assunto, o filme tem cerca de seis minutos. Em qualquer folguinha que vocês tiverem aí no seu dia, dá pra assistir tranquilo. Aproveita aquela hora do lanche, entendeu? E já corre, já vai lá e confere tudo. Porque tem só um mês, ou melhor, tem menos de um mês que esse filme foi lançado. Se você correr pra assistir, dá pra ser uma das primeiras e espalhar pras suas amigas, né? E ser aquela pessoa que tá sempre ligada em todas as novidades. O curta fala sobre um casal que está reassistindo a última temporada de Dead World, porque provavelmente elas também estão que nem a gente, super ansiosas pela volta da série. E aí, por conta das puladas de cerca da Betty, elas acabam entrando em uma longa discussão sobre traição. Porque uma delas tem uma opinião sobre esse assunto e sobre como Dead World terminou, e a outra tem um pensamento totalmente diferente. E aí surge aquela dúvida misturada com medo, ou se a gente não consegue concordar em algo que é tão importante em qualquer relacionamento, será que a gente realmente dá certo juntas? Será que já rolou traição aqui em casa? Será que dá pra gente confiar uma na outra? E aí, o que vocês acham? Será que o amor delas vai ser suficiente pra sustentar a relação? Ou as diferenças vão falar mais alto? E me conta aí nos comentários se vocês acham que rolou traição ou não. Eu não sei como reagiria a uma traição e outra. No lugar da Tina, eu se confiaria da Betty. Que nada é ficção, mãe. Eu sei, mas minha pergunta da vida é real. Você já me traiu? Foi com o Marcelo? Não. Só pode estar de brincadeira, né? Bom, a próxima dica de hoje também é de um canal que eu já indiquei aqui no Censuradas, chamado Suprema Filmes, que lançou o curta-metragem Felícia, bem no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Já merecem palmas só por isso, né, gente? Vocês vão precisar de um pouquinho mais de tempo pra assistir a ele, porque Felícia tem 24 minutos. Então, se você estiver me assistindo de noite e ainda não bateu sono, aproveita quando eu me despedir aqui de vocês e corre lá pra assistir, porque ainda tá bem recente, estreou faz pouquíssimo tempo. Vocês vão ser uma das primeiras a assistir também. Felícia é uma advogada bem-sucedida, que mora em Canelo, na Serra Gaúcha, com seu marido e seu filho. Ela tá sempre muito ocupada com o trabalho, cuidando dos processos, dando atenção aos clientes, a ponto de negligenciar a sua própria vida e também a sua família. Porque nunca sobra tempo pra ela cuidar de si mesma e pra passar tempo com seus familiares, ter um lazer legal com eles. Até que um belo dia, em meio a sua correria diária, ela conhece Marina, uma jovem escritora da capital, que leva uma vida totalmente diferente da dela. Isso desperta o interesse de Felícia e faz ela repensar a sua vida e querer viver intensamente cada momento. E aí, o que vocês acham que vai dar essa história, hein? Como que vocês acham que vai ser esse contato entre Marina e Felícia? E quais serão as consequências dele na família da advogada? Bom, eu não quero dar spoiler, então vão lá assistir pra descobrir. O que é felicidade? Tá de canela? Não, tô aqui a trabalho. Se fosse daqui, provavelmente já teríamos nos visto. Eu também não ia esquecer esse nome. Felícia. Sabe quando você acha que tem tudo, mas que ainda falta alguma coisa? Então, moça escritora. Aqui eu sempre começo as minhas melhores histórias. Mas aí, o destino coloca uma peça no seu caminho e te faz pensar mais profundamente. E depois disso, você quer se permitir viver. Vem aí, Felícia. Bom, Cessuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se elas merecem ou não o seu like. Antes de ir embora, eu só queria pedir pra vocês deixarem um comentário lá nos filmes quando forem assistir. Comenta no canal deles que vocês vieram aqui pelas Cessuradas, que eu que indiquei pra vocês, tá bom? Porque isso ajuda muito o canal a crescer. E outra coisa que ajuda muito o canal a crescer também é vocês comentarem aqui nesse vídeo, mesmo que seja um emoji, que seja um oi, seja lá o que for, me ajuda muito. Pode ter certeza. E não se preocupem, porque eu deixei o link dos dois filmes que eu indiquei hoje aqui na descrição, então vai ser bem simples pra vocês conferirem. Ambos estão em português e podem ser assistidos aqui pelo YouTube mesmo, gratuitamente. Super simples, né? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque tem uns vídeos três vezes por semana, tá bom? Aproveita e me segue no Instagram, que tá aqui na tela, e no meu outro canal, que é o Vicky Pequenia 3, e vai aparecer bem aqui no meio da tela quando esse vídeo finalizar. Um beijo e até quarta-feira, às 21 horas. Um beijo e até quarta-feira, às 21 horas.